O que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O mundo eu consigo só adivinar Mas te ver eu posso adeusar Sua alma é uma mulher Que nunca é uma mulher que merece amar A realidade não consegue responder A palavra de Jesus não existe em você O que você fez eu deixo de fazer Não mudou o início, eu descobri você Sua realidade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é o espelho de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não sobe se algum lugar de nada não voltou Já é por bastante eu reconhecer Eu quero saber o seu valor Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Mas eu adorrivo o que eu vi Se você desistiu Deus não vai ter que existir Ele está aqui 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 Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o normal ainda não voltou Já é o bastante Deus enriquecer No seu amor, você é precioso Mais raro que o bom mundo te ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te quiser Te ouvir Você é o meu E reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus enriquecer No seu amor, você é precioso Mais raro que o bom mundo te ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se você desistir, Deus não vai desistir 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 Aí, parabéns para as meninas O grupo de adolescentes Do projeto Vida Nova Pernal